Os profissionais de educação física que atuam como professores de escolas públicas recebem o Piso Nacional da Educação Básica de R$ 4.580. Maria Estela Reis, da Coordenação de Valorização Profissional do Ministério da Educação, destacou a importância do Piso do Magistério em audiência pública na Comissão do Esporte sobre a valorização dos profissionais de educação física. Existe o Piso para os professores, não existe distinção sobre qual a matéria no serviço público. Então, todos os professores de escola pública têm que receber o Piso salarial no vencimento básico. O Piso, ele realmente contribuiu efetivamente para melhorar a remuneração dos professores no Brasil. Já a remuneração dos professores que atuam nas academias varia de acordo com as negociações entre sindicatos patronais e de trabalhadores. O diretor do Conselho Federal de Educação Física, William Pimentel, defendeu um piso mínimo para os educadores físicos, a exemplo do que ocorre com outras profissões. Hoje, a gente precisa realmente batalhar, independente de qual seja o valor, mas que a gente traga um valor justo aos profissionais, para que este piso exista e que a gente possa batalhar em cima desse piso posteriormente. Mas é muito importante para a categoria que a gente consiga, junto aos novos deputados, nessa batalha, ter a valorização do profissional também a partir do piso salarial. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados há 11 anos previa inicialmente um piso de R$ 4.500. O representante da Associação Brasileira de Academias, Mário Machado Duarte, discorda de um piso nacional para os profissionais das academias. Esse valor, se fosse atualizado a hoje, representaria mais de R$ 8 mil. Isso dá uma medida do absurdo que era esse projeto na sua redação original, lá em 2013. Na Comissão de Trabalho, foi aprovada uma emenda substitutiva, que trouxe esse valor a 2024 para R$ 3.600. Mesmo assim, deputado e demais presentes, esse valor é muito alto e foge completamente da realidade do mercado de academias. Entre os deputados, também há discordância sobre a criação do piso salarial dos profissionais de educação física. O presidente da Comissão do Esporte, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, se posicionou contra um piso nacional para a categoria. Eu sou contra o piso salarial. O Brasil é um continente. Nós não podemos ter um piso no Rio Grande do Sul e o mesmo piso no Rio Grande do Norte. As academias, os professores de educação física são freelances na academia. Você imagine ter um piso. O professor de educação física no estado de São Paulo trabalha no município, à tarde ele trabalha no estado e à noite ele vai na academia. Então, eu sou contra o piso. Já o deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, defendeu uma remuneração justa pelo trabalho nas academias e demais áreas de atuação dos educadores físicos. O profissional de educação física vai ter sempre o seu espaço aqui, ainda mais agora que a gente está criando essa consciência da importância do esporte, da importância do autocuidado, da saúde, para a longevidade, para tudo. O brasileiro está criando realmente essa consciência. Então, a casa vai estar sempre aberta para poder escutá-los também.